O que só tu és digno, de ser adonado e ser exaltado, de ser o Senhor, de ser o Senhor, de ser o Senhor. O que só tu és digno, de ser o Senhor, de ser o Senhor, de ser o Senhor. Sobre o trono do céu, de ser o Senhor, de ser o Senhor, de ser o Senhor, de ser o Senhor. Santo, santo, santo ele é, pois santo se doou, um novo cântico, ao que se assenta, Sobre o trono do céu, de ser o Senhor. Santo, 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 Deus todo poderoso, que Ele é e adivinem. Com a minha ação eu canto, loucores ao reino de Deus, é tudo para mim, e eu te adorarei. Amém. 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 Maravilhado, saciado, eu vivo ao ouvir teu nome. Maravilhado, saciado, eu vivo ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é ponta, é fôlego de vida, misteriosa, a tua vida. Maravilhado, saciado, eu vivo ao ouvir teu nome. Maravilhado, saciado, saciado, eu vivo ao ouvir teu nome. Maravilhado, saciado, 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 eu vivo ao ouvir teu nome. Maravilhado, saciado, 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 eu vivo ao ouvir teu nome. Maravilhado, saciado, saciado, eu vivo ao ouvir teu nome. Maravilhado, saciado, saciado, eu vivo ao ouvir teu nome. Maravilhado, saciado, saciado, eu vivo ao ouvir teu nome. Maravilhado, saciado, 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 eu vivo ao ouvir teu nome. Obrigado.